Fala gente, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva E o nosso tema agora é Igor Silva Essa pessoa está pensando em mim agora? Vamos ver pessoal Essa pessoa está pensando em você agora? Olha isso Que delícia, hein? Será que ela está pensando em você agora, nesse momento? O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, vem a fazer parte da nossa família Lembrando a vocês, consulta os particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Especialidade, amarração amorosa, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem todo mundo Segue a gente no nosso canal do Instagram O Instagram é maravilhoso também, com várias dicas Logo logo vai começar os vídeos das simpatias Quem quer vídeo de simpatia? Vídeo de feitiço? É, aqui sabemos tudo, gente Quem tem, ensina Quem não tem, fica quietinho, tá bom? Gratidão total a todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente Um canal de sucesso, tá bom? Não deixe de deixar no comentário O país, a cidade, o estado que você está falando Você é curujete da onde? Conta pra mim, tô curioso Curujete da onde? Tá solteira? Tá casada? Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 1, a pedrinha azul Diga pra mim Coloca no comentário O que você acha do canal O que você acha dos vídeos diários Tem te ajudado Comenta aí, gente Vamos interagir Você tá fazendo a sua parte? Você tá compartilhando vídeo com as suas amigas? No grupo do WhatsApp? No grupo do Facebook? Fala pra mim Conta um pouco mais sobre você Fala pra mim se você está ajudando o canal Se você é merecedor Que o universo abra os seus caminhos Quando a gente faz o bem pro próximo Volta pra gente, hein, pessoal? Bom, vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 E vamos na opção número 1 Ele ou ela está pensando em mim agora Olha isso Opção 1, a pedrinha azul Vamos ver se essa pessoa está pensando em ti Nesse momento Será que está, gente? Que isso, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos descobrir Pra quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa está pensando em você agora Ô, gente Essa pessoa Ela se afastou com o amor de você, tá? Tem amor Ela se afastou com o amor Virou as costas e foi embora, tá bom? Eu vejo que essa pessoa Está querendo uma renovação com você Já se arrependeu de estar De ter virado as costas pra você, tá? Ela te ama E ela virou as costas Foi imatura Foi criança Agiu com infantilidade Então, por isso que ela pensa demais em você Pensa com arrependimento Não está feliz pelo que ela fez, tá bom? E eu vejo ela Fazendo planos Pra consertar essa caca Que ela fez com você, tá bom? Essa pessoa não foi correta Virou as costas Pensando que fosse te afetar totalmente Mas pelo contrário Você, né, malandramente O que você fez? Ficou na sua quietinha A pessoa já se arrependeu, tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa Vai trabalhar duro Pra tentar reconquistar O seu coraçãozinho aí Pra tentar voltar pro seu caminho, tá? Essa pessoa Volta pro seu caminho Pensou em você com arrependimento, gente Eu vejo que essa pessoa Não te deu valor, tá? E eu vejo que agora Ela está sobrecarregada Está magoada Está olhando para o passado Ou seja Está lembrando de você, meu amor Você está na mente dessa pessoa Essa pessoa pensa em você Pensou hoje em você, sim Com o arrependimento De ter largado você, tá bom? Essa pessoa está desapontada com ela mesma E está totalmente arrependida E está chorando pelo leite derramado Eu vejo que essa pessoa Eu vejo que essa pessoa Tem a esperança de ver a luz No fim do túnel, tá bom, gente? Ela tem muita atração física por você E tem desejo e vontade De retornar pros seus lindos caminhos Ela está com o coração apertado E se encontra triste, tá bom? E ela está no momento de reflexão Igor Silva, e aí? E aí que essa pessoa Ela está pensando no ponto final do ciclo Que você deu pra ela, entendeu? Que você deu aí nesse ciclo de vocês aí Pra muitos você Tinha alguma coisa com essa pessoa Mas por causa da infantilidade dela Você deu um término, tá? Pra outras pessoas que nunca Teve nada sério Era só uma amizade Que a gente estava começando a ter alguma coisa Eu digo a mesma coisa Essa pessoa está arrependida De ter virado as costas pra você, tá? Parabéns aí, minhas macumbeiras de plantão Canal Enigma do Oriente Tá bom pra você? Então tá bom pra mim Deixa essa pessoa chorar Canal Enigma do Oriente Então essa pessoa do Montinho Pensou realmente em você hoje, tá? Pensou dessa maneira que eu te falei E olha, ele pode te surpreender Ele ou ela te surpreender com alguma mensagem, tá? Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qual que é magia, qual que é feitiço Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 2, a pedrinha marrom Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje Mentaliza essa pessoa amada aí, galera E vamos descobrir aqui Pra você, minha amiga, meu amigo Se essa pessoa pensou em você hoje, sim Com muito fogo Pensou em você daquele jeito, sabe? Querendo Tá querendo Tá com muita paixão Tá flor da pele, entendeu? Está pensando bastante Pra você que é solteiro Pra você que é solteiro Indica que uma mulher marcante Entre vocês, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa já está buscando equilíbrio E tá evitando o máximo de comentar sobre o relacionamento O que aconteceu O que aconteceu, o que não aconteceu Essa pessoa agora tá quietinha E vejo aqui que ela quer uma reconciliação Pra quem está separado Pra quem não está separado Ela quer uma harmonia Ela quer o início com mais clareza Ou seja, pra quem está separado Essa pessoa quer o início com mais clareza Pra quem está junto Essa pessoa quer o início com... Quer o reinício com mais verdade Ela quer vivenciar esse amor melhor Ela quer ser mais honesta com você Pra quem está juntos, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa Ela é uma pessoa que Amigos e familiares Podem sim atrapalhar um pouco Podem ficar falando demais Na cabeça dessa pessoa, tá gente? Eu vejo aqui que essa pessoa Ela se encontra pra algumas pessoas Um pouco carentes Por isso que ela está com esse fogo todo, tá? E eu vejo aqui que ela vai superar Qualquer problema que possa vir Nesse relacionamento Porque essa pessoa tem sentimento com você Tem muito fogo E sabe que vai ter sucesso com você Pra quem não está junto Eu vejo que essa pessoa vai se movimentar, tá? Porque tem muito desejo por você É o mais importante Que essa pessoa pense em você Relembrando daqueles momentos sexuais maravilhosos Ou pra quem não fez nada Querendo aqueles momentos sexuais Fantasiando O lelém Deu até calor aqui, gente Mas lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer feitiço, qualquer magia De especialidade Especialidade amarração amorosa Eu ia falar uma coisa e falei outra Você é corujete da onde? Conta pra mim Qual país, qual cidade, qual bairro Deixe o seu comentário aí Diga o que você está achando do canal Participa do canal Conta mais um pouco sobre você Qual sua idade O que você quer pra sua vida Qual o seu guia de devoção? Qual o seu guia de devoção? Vamos lá Isso aí, pessoal Qual entidade você tem afinidade? Qual entidade? Qual guia? Qual santo? Fala pra mim no comentário aí Estou curioso Opção 3 A pedrinha branca Essa pessoa aí Igor Silva Pensou em mim hoje? Vamos descobrir Como essa pessoa pensou em você Minha amada, meu amado Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Como essa pessoa pensou em você Do montinho número 3 hoje Essa pessoa está sofrendo Está soltando fogos aí, né? Fala a verdade Essa pessoa pensou em você Com sofrimento Essa pessoa pensou em você Com sofrimento, gente Essa pessoa aí Ai, ai Está totalmente arrependida Pensou em você Com muito sofrimento Essa pessoa está em depressão Está desapontada Está com tédio Essa pessoa Tem gente que está rindo aí Que eu estou sabendo, né? Essa pessoa está chorando Pelo leite derramado, gente Essa pessoa aí está arrependida De alguma coisa Que fez com você, tá? Pensou em você Com muito amor no coração Com muita firmeza Pensou em você Com capacidade de resolver Um problema E trazer mudanças Está arrependida E quer consertar Caca Fez merda Fez besteira E quer consertar E está com medo De te perder Definitivamente Tá bom, gente? Aqui é para quem Já teve alguma coisa Com essa pessoa Ou tentou ter E fez besteira Logo no início, né? Tem gente que infelizmente Faz isso Essa pessoa vai procurar Algum tipo de correspondência Algum tipo de contato Com você Porque essa pessoa Sabe que você é uma pessoa Para ter um relacionamento sério Por isso ela está arrependida E eu vejo Uma grande virada Nessa situação E eu vejo aqui Que essa pessoa Realmente está com muito Desejo sexual Por você E ela vai te mandar Uma mensagem Ela está distante De você E eu vejo aqui Vocês transformando Nessa relação Para muitos aqui Esse distanciamento Vai ser transformado Em uma relação Aonde essa pessoa Vai se reaproximar Para quem está solteiro Você vai conseguir Continuar Entendeu? Naquelas cantadas Continuar Você vai conseguir êxito Tá? Na sua investida Com essa pessoa aí Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão